Música Ok, pessoas ou mestres, vamos agora ver outras técnicas verbais que podem dar para nós mais ajuda, ajudar-nos a convencer as pessoas. Lembre-se que aquelas técnicas verbais, não apenas que você pode usar essas técnicas, isso não significa que você necessariamente precisa usar essas técnicas. Algumas das técnicas verbais estão sendo utilizadas pelas pessoas da forma antiética, até que baixam sua credibilidade. Então, você tem que ter cuidado com isso. Você tem que apenas conhecer essas técnicas. Quando alguém está utilizando essas técnicas contra você, uma luz vermelha deve acender na sua cabeça. Por exemplo, a próxima categoria das técnicas verbais, chamada categoria de legitimadores. Legitimadores são frases ou palavras que o objetivo delas é criar mais credibilidade para a pessoa. Por exemplo, a palavra francamente, honestamente, para dizer a verdade. Essas frases estão tentando legitimar uma afirmação quando estão não totalmente verdadeiras. Por exemplo, quando alguém está dizendo para você, honestamente, não acho que possamos conviver com uma proposta como esta. O que ele está tentando dizer, o que ele quer dizer com a palavra honestamente? Ele foi desonesto até agora? Ou talvez ele está tentando acrescentar um pouco mais o poder do convencimento dele. Ele está tentando legitimar mais a posição dele, dizendo o mesmo que ele é uma pessoa honesta. Quando ele não é honesta. Quando você, não sei se você assistiu ao filme O Vento Levou. O Vento Levou na última, você sabe que na última fase do filme, a penúltima fase do filme foi Frankly, my dear, I don't give a damn. O francamente, meu querido, não ligo a mínima. O francamente, meu querida, não ligo a mínima. Esse é um exemplo de um legitimador. A palavra francamente, ele saiu do filme dizendo francamente, minha querida, eu não me ligo. Quando alguém está dizendo para você francamente, francamente, ele está dizendo realmente oposito. Ele não está franco com você. Ele realmente liga. E no filme, O Vento Levou, ele realmente ligou com ela. Ele se importou com ela, mas quando alguém está falando isso, você sabe que o filme já acabou. A última técnica verbal que nós vamos aprender aqui é chamada desafiadores da lógica. Desafiadores da lógica são frases que você pode usar para desafiar a lógica da outra pessoa. Ok? Vamos dizer que você é um vendedor. Você está dizendo para o seu cliente, olha, minha empresa, oi, meu nome é Robert, eu sou da empresa X. Eu gostaria de explicar para você sobre o nosso produto ou serviço. E a pessoa responde imediatamente, dizendo para você, hei, hei, não quero falar com você, não tenho nenhum interesse, tchau. Como você vai responder? A melhor maneira que você responde é usando a técnica de reverso instantâneo. Você vai dizer para ele, exatamente por isso você tem que me ouvir. Ele vai dizer, o quê? E, sim senhor, inicialmente muitas pessoas que nos falamos tiveram a mesma reação como a sua, e hoje eles estão meus melhores clientes. O objetivo do desafiador da lógica é não dar um argumento muito bom. É dar qualquer argumento, mas criar um curto circuito na cabeça da outra pessoa. Vamos ver outro exemplo. Um amigo meu, ele fez um seminário de prosperidade nos Estados Unidos. Ele fez um seminário gratuito, muitas pessoas chegaram num motel, 300 pessoas, para fazer um seminário gratuito de 40, 50 minutos. E no fim do seminário, ele falou sobre prosperidade. No fim do seminário, ele falou que todo mundo que quer fazer o meu seminário, por favor, inscreve-se na mesa, ali tem um secretário, você pode inscrever com ela. O custo do curso vai ser apenas 300 dólares. Então, todo mundo, uma fila pequena formou na frente da mesa, da secretária, e algumas pessoas começaram a inscrever naquele curso. Uma pessoa, que ia ser um pouco engraçado, levantou, se levantou e falou, Sr. Brian, eu tenho uma pergunta aqui. Então, meu amigo, o nome dele foi Brian, falou, Sim, senhor, como posso te ajudar? Esse cara falou de uma forma bem alta, para todo mundo ouvir. Ele falou, olha, Sr. Brian, você está falando sobre prosperidade, você quer que eu faça esse seminário, mas eu não posso arcar com essa despesa de 300 reais, 300 dólares. E todo mundo ficou atento para ouvir a reação de Brian. Mas Brian, ao perder sua calma, ele respondeu imediatamente, Exatamente por isso você tem que fazer este seminário. A pessoa falou, o quê? E o Brian respondeu, Sim, senhor. Quanto tempo você está fora da escola? Hum, cinco anos. Quanto tempo você está trabalhando? Hum, quatro anos. Então, você quer dizer que você está trabalhando quatro anos e você não pode arcar com essa despesa de 300 dólares? Se eu fosse você, eu vou emprestar, roubar, pegar isso de algum lugar, para não ter este saco de dizer isso num público, sem vergonha. E todo mundo riu, todo mundo achou que realmente é engraçado. Esta resposta de Brian valeu muito dinheiro, porque após esta resposta, ele teve uma fila bem grande na frente daquela mesa. Muitas pessoas queriam fazer aquele curso de prosperidade. Então, usa esta frase de instante reverso. O que é importante é que você coloque qualquer resposta. Depois da, exatamente por isso você tem que fazer isso, você pode surgir com qualquer resposta é boa. O que você faz aqui? A força da frase é apenas abalando o raciocínio da pessoa. Uma pessoa fala para você, você é muito caro. Você fala para ele, exatamente por isso, você tem que comprar o melhor produto. Ele vai dizer para você, o quê? Você vai dizer para ele, sim senhor, nós somos um pouco caros, mas nós temos o melhor produto do mercado. Qualquer resposta vai caber aqui. A única coisa que você tem que lembrar é que você está abalando e criando um curto circuito na cabeça da outra pessoa. Sua esposa, por exemplo, pode dizer para você, olha Robert, eu não quero sair para as férias este mês. E você pode responder, exatamente por isso você tem que sair para as férias. Ela vai dizer, o quê? Sim. E você pode colocar qualquer resposta depois disso, qualquer coisa vai caber aqui. Porque a ideia geral é apenas desafiar a lógica da outra pessoa. Mais uma maneira de desafiar a lógica da outra pessoa, utilizando a frase, por que você quer fazer isso? Esta frase você tem que usar um pouco, um pouco a apresentação teátrica aqui. Vamos dizer que um dos seus funcionários fala para você, olha Robert, eu decidi largar meu emprego. Então, se você tem óculos, você tira os óculos, coloca um lado do óculos na sua boca e você finge que você está fazendo grandes calculações na sua cabeça. Você parece, imagina que você está somando o número, o seu número de telefone. Você tem que parecer bem, bem pensativo. E você disse esta frase, mas João, por que você quer fazer isso? O fato é que João talvez não pensou muito sobre a decisão dele. Então, ele pode, o fato que você está dizendo isso, por que você quer fazer isso, desafiando a lógica dele, vai causar João de pensar novamente sobre a ideia dele de sair da empresa. Então, usa essas técnicas verbais, porque elas funcionam, elas são bons. Vamos resumir novamente as técnicas que aprendemos até agora. Aprendemos como utilizar decisores. Decisores são técnicas que forçam decisão. Aprendemos como usar a técnica de ser vago, nunca ser preciso, exato nas suas declarações. Falamos como usar as técnicas dos opostos, ou frases opostas. Aprendemos como usar a técnica, eu não estou ofendido. É fácil para me negar. Eu não estou sugerindo. Também aprendemos como utilizar, como evitar conflitos, utilizando frases que evitam conflitos. Aprendemos como usar a frase, eu sei exatamente o que você sente, também senti da mesma forma, mas quando avergüe o problema, achei que é tal. Também utilizamos a frase, eu entendo sua preocupação com tal, ao mesmo tempo tal. Também aprendemos como usar, como neutralizar oposição, utilizando difusão, achando um assunto bem em cima do assunto específico. E também aprendemos como utilizar a frase de trocar o lugar. Depois disso, aprendemos como usar deceptores, como usar introductores, como usar preparadores, como usar justificadores e, finalmente, como usar lógica, frases que desafiam a lógica. Falando sobre lógica, eu gostaria de destacar aqui que o assunto da lógica foi estudado na grega antiga, na forma bem profunda. Mas você tem que lembrar que existe uma lógica mentirosa, falacia. Lógica mentirosa é uma falacia. Existem muitas falacias nas declarações dos políticos, muitas falacias nas propagandas, nos livros. jornais, etc. Como esses falacias estão sendo usados, abre seus olhos, fica mais atento, mais crítico. Ok, a primeira falacia que nós vamos falar é chamada ad hoc, ou falacia sequencial. Essa falacia é bem simples. Você tem dois eventos e você raciocina que um evento está vinculado com o outro. Ou um evento aconteceu porque o outro aconteceu. Por exemplo, o Brasil ganhou o futebol. O Brasil ganhou o futebol, a bolsa de valor do Brasil subiu. Então, temos aqui um vínculo. Se o Brasil ganha, a bolsa de valor vai subir. Mas, este não é verdade. A bolsa de valor pode subir sem nenhuma conexão com o jogo de futebol do Brasil. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas, este tipo de falacia é bem popular. Você pode ver muitos anúncios, muitos estudos, pesquisas utilizavam isso. Ou propagandas políticas utilizavam isso na forma incorreta para manipular as massas. O próximo tipo de falacia é chamada ad populum. Ad populum significa apelo para a crença popular. Apelo para as massas. Este falacia é baseado no fato que, Se muitas pessoas acham uma coisa para ser verdadeira, Este significa que aquela coisa deve ser verdadeira. O fato é que você apela para este mecanismo da mente do ser humano, Que se muitas pessoas acham uma coisa, esta coisa deve ser verdadeira. Mas, na verdade, isto não é assim. Você não pode dizer que uma coisa é verdadeira, Porque muitas pessoas acreditaram que ela é verdadeira. Porque você pode ter uma coisa, Você pode ter uma crença que muitas pessoas acreditam, E que é totalmente errada. Vamos ver alguns exemplos, algumas colocações que utilizam esta frase. Quando você veja, quando você pode ouvir, Estes frases, Uma luz vermelha deve acender na sua cabeça, E você deve criticar o que você está ouvindo. Por exemplo, Se alguém falar para você, Como todo mundo já sabe, Todos vocês já conhecem, Isso já foi provado, Todos os banqueiros atestam que, Todos os médicos atestam que, Já foi confirmado, É muito comum que, Toda a imprensa já noticiou, Essas declarações, você pode perceber, Que são baseadas no fato que muitos, Muitas pessoas já falaram isso, Já foi dito, etc. Quando nada foi provado. Então, Quando você ouve este tipo de frases, Cuide-se porque alguém está mexendo com a sua cabeça. A próxima falacia é uma falacia de lógico de dois lados. Essa falacia é baseada no fato que, O mundo existe apenas preto e branco, Não existe nenhuma nuances de cores de cinza. Por exemplo, Um amigo pode dizer para seu outro amigo, Olha, se você não está comigo, Então você está contra mim. Argumentos e a vida, Não é assim, A vida, Coisas não são preto ou branco. A vida é, Você sabe o que? Na vida você tem mais casos, Nas nuances da cinza, Do que preto ou branco. Muitas pessoas caem nessa armadilha, Especialmente você tem que cuidar. Se alguém está dando para você esta opção, Sim ou não, Ou comigo, Ou contra mim, Ou esse tipo de lógico, De dois lados, Só, Sem nenhuma coisa no meio, Cuide-se porque, Esse também é uma falacia. O próximo tipo de falacia é chamado, Petitio príncipe. Petitio príncipe está baseado no fato que, Que alguém está apresentando uma ideia para você, Uma, Uma declaração, Sobre uma coisa, Ele usa essa declaração, Como próprio motivo, Porque ela é verdadeira. Por exemplo, Uma pessoa pode dizer para você, Felipe, Uma, Uma motorista cuidadoso, Porque ele não tem nenhum acidente. Então, A questão aqui é, Felipe é bom motorista, Porque ele não tem nenhum acidente, Ou, Ele não tem nenhum acidente, Por isso ele é bom motorista. Nesse tipo de lógico circular, Você usa a ideia principal da frase, Para comprovar, A veracidade da frase. Vamos ver mais alguns exemplos. Se alguém fala para você, Nós não chamamos você, Se não precisamos de você. Ou, Fulano é péssimo funcionar, Porque ele chega atrasado. Ou, Eu não diria isso, Se não foi verdadeiro. Ou, Eu não diria isso, Se não foi provado. Ou, Eu não ofereceria, Se não foi bom. Todas essas frases, Significam uma lógica circular. A frase principal, Ou, A pessoa que fala a frase, Tenta comprovar, Utilizando a própria frase, Que, Que é verdadeira. Cuida-se quando você escuta, Quando você ouve, Esta lógica circular. O próximo tipo de falacia, Chamado, Silogismo, Defeitoso. Silogismo, Defeitoso. Como funciona, Esse silogismo, Defeitoso. Você usa, Uma sequência de ideias, Mas, Tem uma falacia, Tem uma, Tem um problema, Na sequência de ideias. Essa sequência de ideias, Uma ideia, Comprova a outra, Mas, Existe um defeito. Por exemplo, Se eu falei para você, Os muçulmanos, Acreditam em Deus. Os cristãos, Acreditam em Deus. Conclusão, Os muçulmanos, São cristãos. Você entendeu? Esse é um exemplo, De, 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 De silogismo, Defeitoso. Você usa, Uma sequência de ideias, Para comprovar, Uma coisa, Totalmente errada. Cuida-se, Quando isso acontece. O próximo, Tipo de, De, Defeitoso, De lógico, Defeitoso, Chamado, Dicotamia falsa. Dicotamia falsa, É quando, A pessoa que fala com você, Está tentando, Dividir a pergunta, Ou, Dividir o assunto, Para duas partes, Ou, Duas opções, Quando, Na verdade, Na realidade, Existem várias partes, E várias opções. Cuida-se, Quando alguém está tentando, Limitando o número, Das opções. Especialmente, Quando a pessoa, Está utilizando a palavra, Apenas. Por exemplo, Você pode ouvir, Este tipo de frase. Uma pessoa, Está falando para outra pessoa. A única maneira, Que nós podemos, Baixar, Ou, Reduzir, A dívida nacional, Do Brasil, É reduzir, Os gastos, Do governo. Na verdade, Existem muitas, Outras maneiras, Para reduzir a dívida. Essas maneiras, Certamente, Não são, Limitadas, Apenas, Para, Para reduzir, Os gastos, Do governo. Então, Cuida-se, Desse tipo, De generalização, Ou, Limitação, Tão rápida. Por exemplo, Você pode ouvir, Esta generalização, Armas, Não matam. Todos os jornalistas, São mentirosos. Todos os banqueiros, São gananciosos. Todos os policiais, Recebem propina, E assim por diante. Cuida-se, Quando, Quando você está baseado, Sua opinião, Sobre, Um fato, Ou, Sobre, Um pequeníssimo, Pequeníssimo, Mostra, Da população, Você vai ter, Um defeito, Na, Na, Verso sinológico. Outra, Outra falacia, Muito comum, É a falacia, Da retórica. A falacia da retórica, Simplesmente, Usando frases, E omitindo, Uma palavra, Ou, Adicionando, Uma palavra, Que, Muda tudo. Adicionando, Uma vírgula, Ou, Tirando, Uma vírgula, Que, Muda tudo. Escuta, Para a seguinte frase, É, Graduantes, Da universitário, Ganham, Mais do que, Graduantes, Da, Colegial. Bob, É, Graduantes, Da universitário. João, É, Graduante, Da, Colegial. Conclusão, Bob, Ganha, Mais do que, João, Não é verdade. Nós não, Estabelecemos, O fato, Que, Todos, Os, Graduantes, Da, Faculdade, Ganha, Mais do que, Graduantes, Da, Da, Colegial. Você tem que lembrar isso, A palavra, Todos, Foi, Omitida aqui. Um outro exemplo, Mais de 60% dos adultos, Sofrem, De sintomas, De dor, Das emeroids. A pergunta agora, Que você pode fazer, Isso significa que, 60% dos adultos, Sofrem de dor, Das emeroids? Claro que não. Nós não falamos isso, Nós falamos que, Eles sofrem, Das mesmas sintomas, Das pessoas, Que sofrem das emeroids. Então, Você tem que, Tem que ter cuidado. Esse é um exemplo, De como você usa, Retórica, Para distorcer a realidade, Distorcer a verdade. Vamos ver, Um outro exemplo. Uma mulher, Numa propaganda, Americana, Na TV, Diz o seguinte, A primeira vez, Que aprendi, Sobre, Tilanol, Foi quando, Eu estive no hospital, O meu médico, Recomendou, Este, Tilanol. Eu estava usando, Isso, Para meu dor de cabeça, Desde aquele dia. Agora, A pergunta, Que eu quero fazer, Para você, É, Aquele médico, Recomendou, Tilanol, Para dor de cabeça? A retórica, Diz que sim, Mas na verdade não. Ele recomendou, Isso, Não para dor de cabeça. Mas, Nós achamos, Que é assim, Porque a retórica, A colocação de palavras, Causa a nós, Pensar, Assim. Então, Desafia, 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 Seu mundo, Quando você, Recebe mensagens, Desafia isso, Pergunta, Veja, Talvez, A informação que você recebe, Não é verdade, Não é verdadeira, Então, Você tem que ter cuidado. No fim da contas, Eu vou dizer que, Baseado nisso, É, Quando você, Você quer convencer as pessoas, Você tem que usar a lógica, A lógica é uma parte importante, Da parte da logos, Você deve, Não apenas saber as técnicas verbais, Para saber o que as pessoas estão usando, Quando você, Você tem que saber também, Ser ciente do fato que, Que existe uma retórica, Existem falacias, Existem frases e técnicas, Que distorcem sua percepção do seu mundo, Sabendo, Sabendo como fazer isso, De uma forma certa, Que, Que faça você, Uma pessoa só do poder, Pessoa só do poder, Não apenas uma pessoa, Que sabe como pessoa de, Ele sabe como, Não sendo enganado, Eu quero apresentar aqui, Mais uma ideia, Sobre, Sobre, Uma crença, A atitude que já existe, Você protege essa atitude, Contra novas atitudes, Por exemplo, Se você tem uma pessoa, Que acredita, Na, Acredita na marca, X, Marca X de carros, Você quer que, Aquele pessoa, Que acredita na marca, X de carros, Sempre vai comprar a marca, Você não quer que ele, Vai ser convencido, De comprar a marca, Então, Não apenas é importante, De convencer as pessoas, Importante para você manter, É importante para você, Defender, As ideias de sua equipe, Se você tem uma equipe, Ou se você tem um grupo de pessoas, Que acredita em uma ideia, Em um conceito, Você quer que eles mantenham, A mesma ideia, Mesmos conceitos, E resistiram, Outras novas ideias, E como você faça isso? Você faça isso, Você aplica a teoria da inoculação, Como funciona a teoria da inoculação, Na vida real, Na biologia, Por exemplo, Se alguém tem uma, Se um médico, Você viu como o médico, Aplica a inoculação, Ou vacinação, Para uma pessoa, O que é a vacinação? A vacinação é realmente um ataque fraco, Sobre o organismo, Agora, A palavra chave aqui é fraco, Ataque fraco sobre o organismo, Esse ataque fraco sobre o organismo, Causa o organismo, De desenvolver antibodies, Desenvolver anticorpos, Desenvolver um mecanismo de defesa, Que vai destruir, Os ataques do futuro, Se você, Por exemplo, Você tem soldados, E você fala para aqueles soldados, Olha soldados, Nós estamos naquele, Em cima da colina, Eu quero que todo mundo aqui, Na minha equipe, No meu, Meu grupo aqui, Prepara-se, Nós vamos, Vai acontecer ataque, Daqui cinco minutos, Então, Os soldados, O que eles fazem? Eles sabem que vai, Ataque vai acontecer, Então, Eles ficavam muito criativos, Eles começam a proteger aqui, Proteger ali, Eles começam, Cavar, Fazer várias coisas, Eles não sabem, Quando o ataque vai acontecer, Eles não sabem, De onde o ataque vai acontecer, Mas o fato, Que eles não sabem o suficiente, Causa aquelas pessoas, De ficar mais, Daqueles soldados, De ficar mais e mais criativos, A inoculação, Biológica, Funciona da mesma forma, O corpo, Está se defendendo, Está se protegendo, Se preparando, Para, Para, Outros ataques, Mas como ele fez isso? Ele fez isso, Através de, De ser atacado, Ser atacado, De uma forma fraca, Então, O estágio é simples, A inoculação mental, Funciona da mesma forma, Primeira coisa, Você avisa as pessoas, Avisa a sua equipe, Avisa a seu grupo, Que ataque, Um ataque vai acontecer, Segunda coisa, Você, Ataque, Aplica ataque, Mas esse ataque, Deve ser ataque fraca, Terceira coisa, Você não oferece assistência, Você assiste, O que está acontecendo, Agora, Por que a teoria, De inoculação mental, Funciona? Ela funciona, Porque, Ataque, Estimula, Pensamento criativo, Esse ataque fraco, Estimula, Pensamento criativo, Número um, Número dois, Pensamento criativo, Fortalece a atitude, Se você tem, Pensamento criativo, Esse fortalece a atitude, Fortalece a crença, Na ideia, Número três, Esse tipo de, Esse tipo de ataque, Causa também, Causa também, Pensamento sistemático, Lembre-se que, Pensamento sistemático, Tem, Tem, Tem resultados, Que duram, Para longo prazo, Agora, Como nós podemos usar, Essa técnica, Da inoculação, Na vida real, Se você tem, Seus clientes, Você quer que eles, Eles, Manteram, Eles continuam, Comprar de você, Você manda, Para todos, Todos os clientes, Em uma carta, Dizendo para eles, Que a competição, Talvez vai dizer, Tal e tal e tal, Sobre o nosso produto, Mas você tem que lembrar, Que isso não é verdade, Você tem que lembrar, Que isso, Isso é verdade, Fazendo isso, Avisando seus, Seus clientes, Preparando eles, Para um ataque, Da competição, Vai, Vai fortalecer, A crença, De seus clientes, No seu produto, A mesma coisa, Você pode fazer, Com campanha política, Avisar todos, Os cidadãos, Que votam, Para a sua partida, Que, A oposição, Vai dizer, Tal e tal, Sobre nós, Então, Mas, Quando eles falam, Isso, Lembra-se, Que isso, Também não é verdade, Porque, Porque, Você, Vai dar, Vai dar, De sua vida, Eu vou te encontrar, No outro lado, Da fita, Onde nós vamos aprender, Como colocar, Tudo isso junto, Como, Criar, Esse jeito, Pessoal, Que causa, As pessoas, De ser convencido, Pelo nós, Até já, Música, Música, A CIDADE NO BRASIL